Boa noite, por aqui Jorge Lordelo e este é o Operação de Risco, que vai mostrar daqui a pouco várias ações policiais. Entre elas um caso, onde um homem teve um surto psicótico e partiu pra cima do vizinho. Se a PM não chegasse a tempo, o pior teria acontecido. Denúncia de tráfico de entorpecentes, local conhecido já das equipes. A princípio, de dois a três indivíduos comercializando drogas, a gente tá indo averiguar. A equipe se aproxima do local do chamado. Correu ali, ó. Do seu lado esquerdo. Esse portão tá aberto. Eu vi ele correndo lá de fora. O cabo saiu lá. Eu vi ele correndo lá de fora. Um suspeito é abordado durante a incursão. Senta em cima da mão. Senta em cima da mão. O funcionário do tráfico indica onde a droga está escondida. Colocou um negócio preto ali, uma sacola preta ali atrás, aquele negócio ali, ó. E saíram correndo. Mostra pra mim. Aqui, ele só colocaram aqui, ó, senhor. E aqui? Aqui? Onde tá? Ali, ó, ele só tá aqui, ó. Colocou aí. Dá uma olhada aqui. Vou colocar o que ele indicou. Aqui, ó. A escola preta, ele indicou aqui, ó. Antepara aí. Droga. Dinheiro. Tranquilo. Pra gente meter maconha. Vários tamanhos de porções. Dinheiro. Cocaína, possivelmente cocaína. Parece ter sido abastecido a pouco tempo. Sim. Positivo. Provavelmente abastecido a pouco tempo. Policial, pelo local onde estava, o garoto onde estava, como que é o modus operandi aqui? Eles ficam um no portão, avisando os demais que ficam comercializando a chegada das viaturas. Pra que os demais indivíduos consigam efetuar a fuga, né? Porém, no dia de hoje, aí, conseguimos deter um menor aí. Segundo ele, a função dele aqui era a do olheiro. A do olheiro, sim. Informar a chegada das viaturas e vigiar o local da droga que eles escondiam, né? Porém, ele indicou pra gente o local, aí, após o breve diálogo. Quantos anos você tem? Eu tenho três. Desde quando você trabalha aqui? Eu não trabalho aqui, não. Não? Não, sério, não tô mentindo pra vocês, não. Eu não trabalho aqui. Você tem filmagem, né? Tem tudo seu. Mas eu não trabalho aqui, não. Não vai lá, não vai trocar ideia na moral do delegado, entendeu? Tá, você vai sair agora. Vai explicar a situação. Você mostrou pra nós onde estava a droga, entendeu? Então não vem com conversinha que você não trabalha aqui. Não, não. Você trabalha aqui. Não, não. E a sua função, eu não sei qual que é. Você tem que falar. Entendeu? Tá bom, beleza. Quanto tempo você trabalha aqui? Quanto você ganha por dia? É isso que eu quero saber. Você vai conversar comigo? Não, de boa, não. Não, você tá conversando, mas você não tá me explicando, me respondendo o que eu tô te perguntando. Você mora na onde? Eu moro lá. Põe a mão pra trás. Quanto você ganha por dia aqui? Não, não. Você vai conversar comigo na boa, não? Não, não. Você trabalha de graça aqui. Você já falou onde tá a droga. Eu quero só saber quanto você ganha. Eu preciso dessa informação, entendeu ou não? Não, não. Não, não. Põe a mão pra trás. Vou perguntar e você responde. Vou perguntar e você responde. Quanto tempo você trabalha aqui? Eu só vou só hoje. Quantos anos você tem? Eu tenho 13. Quanto você ia ganhar pra trabalhar aqui? 50 reais. 50 reais. Você esconde a droga? Não, a droga ele se escondeu. Mas você mostrou, né? Você que achou pra mim a droga, né? Você que indicou onde tava. Então tá bom. Senta aí. Já tem a localização da droga? Tem a localização da droga. O menor aí indicou. Ganha 50 reais por dia pra ficar nessa função de olheiro e esconder o entorpecente aí pras viaturas não encontrar. Porém ele indicou o local, já foi localizado. É comum o tráfico de droga usar aí da mão de obra de menores pra algumas funções? Com certeza os traficantes utilizam menores devido às brechas na lei que os menores saem antes da cadeia. E é uma prática comum, os traficantes utilizaram menores. E qual é o procedimento agora? O procedimento agora é entrar em contato com os responsáveis do menor e conduzi-lo até o 46 DP. E aí E aí O que é isso?